Tô namorando uma gatinha gostosa Gata manhosa que não cansa de me amar Esta garota tem no corpo uma saúde Eu que me fude se quiser lhe segurar Por causa dela, tô malhando todo dia Achei energia pra gastar com essa mulher Faço de tudo pra dar contato no foro E dá no foro toda vez que ela quiser Eu vou dar uma, vou dar duas, vou dar três Vou dar quatro, vou dar cinco Vou dobrar minha paixão Tô me cuidando, tô lutar cabeça aos pés Se brincar, tô mais de dez Volta no quarteirão Eu vou dar uma, vou dar duas, vou dar três Vou dar quatro, vou dar cinco Vou dobrar minha paixão Tô me cuidando, tô lutar cabeça aos pés Se brincar, tô mais de dez Voltas no quarteirão Por causa dela, tô malhando todo dia Achei energia pra gastar com essa mulher Faço de tudo pra dar contato no foro E dá no foro toda vez que ela quiser Eu vou dar uma, vou dar duas, vou dar três Vou dar quatro, vou dar cinco Vou dobrar minha paixão Tô me cuidando, tô lutar cabeça aos pés Se brincar, tô mais de dez Voltas no quarteirão Eu vou dar uma, vou dar duas, vou dar três Vou dar quatro, vou dar cinco Vou dobrar minha paixão Tô me cuidando, tô lutar cabeça aos pés Se brincar, tô mais de dez Voltas no quarteirão Eu vou dar uma, vou dar duas, vou dar três Vou dar quatro, vou dar cinco Vou dobrar minha paixão Tô me cuidando, tô lutar cabeça aos pés Se brincar, tô mais de dez